É aberto 24 horas por dia, quartas-feiras agora com música ao vivo. É o Speciale Auto Emporium com descontaço no valor do combustível a gasolina comum a R$ 3,18. Agora vamos lá pra dentro porque não é loja de conveniência não, é um supermercado. Vamos lá! É o Speciale Auto Emporium trazendo vantagens pra você e essa semana eu destaco aqui ó, essa delícia gostosa que é o Extra Bees Extra 55 gramas a R$ 1,99. E pra galera que tá curtindo esse supermercado e que também é uma padaria, é uma lancheria, é um restaurante, o pessoal também tá vindo aqui fazer as compras pro churrasco. Então eu vou destacar aqui ó, o carvão. É esse saco aqui de carvão com 3 quilos a R$ 8,90. É o carvão gold. Olha a Coca-Cola, é a garrafa pet com 2 litros a R$ 4,99. E olha só, é uma mercearia completa. Também tem aqui a parte de hortifruti grangeiros, né? Frutas, bebidas, salgadinhos, mercearia completa, conveniência, bombonier, sanduíches, burgers, cafés, um atendimento especial, né? Um ambiente climatizado, estaciona na frente, abastece, faz a troca de óleo. É especial, é moderno, é o especial e alto em pódio!